Música Estamos iniciando mais um Antenados na Geral É muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas Eu quero desejar sobre a sua vida toda sorte de bênção Sobre a sua casa, sobre a sua parentela Quero ser grato, pessoalmente grato a sua audiência É um carinho muito grande que eu tenho por todos vocês que nos assistem Eu ando pela rua, recebo mensagem no inbox do meu Facebook De pessoas sendo edificadas, sendo abençoadas Então um beijo grande para você que assiste todos os dias E você que está aqui começando a assistir pela primeira vez em todo lugar do Brasil Também fique ligado conosco, nos acompanhe diariamente Esse programa só existe porque você está aí Queremos abençoar muito a sua vida através dos pastores que são convidados E participam aqui diariamente Muito bem, hoje vamos dar continuidade ao programa de ontem Ontem falamos sobre denominações E hoje também vai ser o papo sobre denominações Porque é um assunto extensivo Não conseguimos concluir o assunto de ontem Quem assistiu estava por dentro E hoje vamos dar uma continuidade Falar um pouquinho mais sobre as outras denominações Tradicionais, ortodoxas Neopentecostais Que também é muito pertinente Tem a ver com a sua vida, tem a ver com a minha vida Tem a ver com o dia a dia daqueles que creem em Cristo E congregam em uma igreja Muito bem, para me ajudar aqui no debate de hoje Eu convido ele, que é pastor e teólogo Max Cassin Bem-vindo antenados Mais uma vez, graças a Deus aí Com esses debatedores aqui, com os amigos aqui Com certeza vai ser mais um programa aí abençoado Você fique ligado aí Ele também que é teólogo e filósofo Armando Ribeiro chegou aqui hoje Já com a sua apostila, com o seu livro Para nos ajudar aqui E ilustrar a apresentação das denominações Bem-vindo mais uma vez, meu grande amigo Armando Já desisti delas, é tanta coisa É um prazer estar aqui com vocês É um prazer estar com vocês na televisão Vamos tocar esse barco Muito bem, ele também que é pastor da Igreja Metodista Na Barra Olímpica, Rio 2 É professor de educação religiosa É palestrante nas áreas de família E de louvor também, Paulo Veltz Seja bem-vindo Fala Pablo, é um prazer poder estar aqui juntos Queridos colegas, é muito bom poder estar aqui Eu aprendi muito ontem Aquele programa de ontem Quero dizer que hoje estou aqui com o meu coração aberto Você que está aí, se prepare Para receber que são muitas informações boas Num povo que dialoga Com visões diferentes, com entendimentos diferentes Mas nós estamos somando e gerando uma unidade muito boa Que está sendo muito bom Deus abençoe todos vocês hoje Ele também que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo É escritor e conferencista Bispo Hermes, que ontem disse que Quando chega aqui no programa Ele leva mais do que traz E eu também concordo com isso Que eu também, quando eu saio daqui Eu levo mais do que trago Seja bem-vindo mais uma vez, bispo Hermes Muito obrigado pelo convite Pastor Pablo Que bom rever aqui os nossos colegas E saber que do outro lado Tem milhares e milhares de pessoas ávidas Por aprender um pouco mais Tomara que a gente não as desaponte Mas que cada um de nós possa dar tudo de si Para contribuir pela edificação dessa gente tão amada e querida Muito bem, então Continuando no tema sobre as denominações Ontem falamos sobre as igrejas E denominações históricas e pentecostais Hoje então iremos debater sobre as denominações neopentecostais Ortodoxas e tradicionais Começar aqui pela Bispo Hermes Que é inteirado sobre o neopentecostalismo Começar aqui pela pergunta Quais as características da denominação neopentecostal? Rapaz, a igreja neopentecostal Ela mantém algumas características da pentecostal clássica Geralmente Aquela ênfase nos dons espirituais Só que ela enfatiza mais os dons Miraculosos As manifestações de cura O exorcismo Mas provavelmente A principal ênfase Que mais característica Que mais caracteriza o neopentecostalismo Seja a ênfase conhecida como teologia da prosperidade A ideia de que Deus intervém No sentido de possibilitar a nossa ascensão social De fato a igreja neopentecostal Ela tem contribuído muito para o avanço da igreja evangélica no Brasil Porque ela faz um proselitismo daquele aguerrido Ela investe muito em mídia E uma coisa ostensiva E abre grandes templos e tal Mas o que me preocupa são os efeitos colaterais Dessa visão Que eu particularmente considero deturpada Que carece de um equilíbrio Eu acredito que com o tempo Aquelas denominações neopentecostais Que ultrapassarem a adolescência Elas vão encontrar um equilíbrio Porque algumas já encontraram Então eu poderia aqui Inclusive citar a igreja de Nova Vida Que é uma igreja De característica neopentecostal Mas que encontrou hoje um balanço Muito interessante Então eu tenho essa esperança De que outras Talvez algumas nem tenham ainda encontrado Por conta da liderança Que os mesmos que fundaram Se mantêm no poder até hoje E não permitem que haja qualquer releitura Mas essa liderança está envelhecendo E eventualmente Vai ter que ceder A uma liderança nova Então essa liderança nova Talvez tenha uma visão Um pouquinho mais contextualizada E se veja na obrigação De fazer uma releitura Você sabe qual o grande problema Pastor Pablo? Essas igrejas atraem muita gente Mas a porta dos fundos É mais larga que a da frente Então elas também perdem muita gente Se elas pararem de estar na mídia Por um ano Elas acabam Porque elas começam a perder Perder, perder E não ganhar Então devido a alta rotatividade Por conta dessa inserção na mídia Muito forte É que elas mantêm Aquela multidão Mas aquilo tudo Eu não considero Crescimento É inchação A igreja está inchada Para o nosso telespectador entender Quando a gente fala de neopentecostalismo Como é que a gente pode Quais igrejas são consideradas neopentecostais? Começar pela... É, hoje tem a Iurge A Igreja Universal do Reino de Deus A Igreja Internacional da Graça A Igreja Mundial do Poder de Deus Essas são características neopentecostais Isso Nós temos a... Plenitude? A Renascer em Cristo Plenitude? A Plenitude do Trono de Deus Que para mim já é uma coisa até mais caricata É o suprassumo do absurdo Ele é o Fred Flinston da... É o Fred Flinston da... Então, neopentecostalismo Fazendo um resumo Parece que é caracterizada pela prosperidade Enfatiza a prosperidade É misticismo e prosperidade É um sincretismo religioso Eu sou um pouco crítico A algumas questões Até nos programas passados A gente falou sobre isso É aquela coisa da essência E da existência de algo Uma laranja é uma laranja Enquanto ela se representar como tal É claro que dentro do balaio Do neopentecostalismo Como o Bispo Hermes falou Você vai ter algumas igrejas Que vão amadurecer Mas fica aquela cláusula muito importante Para saber se exatamente aquilo Que se chama igreja Ela pode ser até neopentecostal Eu não vejo nenhum problema Que ela seja neopentecostal A questão é saber se ela é cristã Porque eu acho que uma das coisas Que simbolizam a igreja São as suas marcas Então, existem algumas questões Por exemplo, uma igreja foi falada aí Que ela... Que descaracteriza Descaracteriza completamente É uma seita Sim, secta, secta, divisionista Sim, mas ela é mais do que isso É realmente uma deformidade Daquilo que a gente entende Como cristianismo Há uma certa diferença Entre um preteriano Metodista Um preteriano E alguém da Assembleia de Deus Um rapaz da Nova Vida Com um rapaz da Batista Mais eles se integram E a minha questão é saber se qualquer um de nós Conseguiria ficar num culto de algumas igrejas E se nós realmente enxergaríamos Nesta reunião Algo que realmente simbolizasse Cristo nesse processo Eu não estou dizendo que não existam desvios em outras igrejas Mas as características que me fazem entender Uma igreja como uma igreja cristã Algumas dessas igrejas no balaio da família evangélica Elas não simbolizam não Pastor Paulo, pegando esse gancho aqui do pastor Armando Uma vez em um programa eu disse aqui o seguinte Que se eu pegar um hambúrguer e abrir Na porta da minha casa lá e dizer que é McDonald's Não significa que vai ser McDonald's Só porque eu estou dizendo que é McDonald's Então tem que ter características Tem que ter o mesmo queijo Tem que ter o mesmo pão Tem que ter o mesmo CNPJ Para ser McDonald's Pegando esse gancho é mais ou menos isso Não basta a pessoa ter a sigla É igreja evangélica Ter apenas um nome e dizer que é Mas ela precisa ter características para se tornar Porque parece que algumas igrejas neopentecostais No ambiente eclesiástico Elas não são consideradas igrejas Acho que a própria presbiteriana já declarou isso E ela não considera as igrejas neopentecostais como igreja Deixando claro que eu não estou falando pela igreja prebiteriana Mas é Eu ouvi dizer um pastor Se o cara for batizado na Universal, por exemplo E quiser congregar na presbiteria Ele não vai considerar o batismo da igreja lá Vai ter que passar de novo Para um outro batismo Para outra doutrina Um outro discipulado Eu acho que uma coisa que marca exatamente Essa questão da essência É que uma igreja cristã tem que ser cristocêntrica E quando eu vou buscar Não o Deus da benção Mas a benção de Deus Quando eu enfatizo coisas e campanhas Para você buscar e ter a benção E dar até garantia Garantia de profecias E que quanto mais ofertar Mais abençoado será Quando você começa a distorcer Aquela mensagem do cristianismo Você começa a perceber Que a fidelidade aos princípios do Cristo Estou longe disso Então eu acho que se tem uma perda Que a gente tem E eu acho que é aí Que é a grande nocividade desse inchaço Como foi falado pelo bispo De uma mensagem passada Em nome do Cristo Em nome das profecias Em nome das promessas Ela acaba marcando muito Um presente Um viver Somente nesse espaço de vida Que nós temos Esquece que quando nós nascemos Ganhamos direito à eternidade E eu vivo aqui Querendo ganhar a benção daqui Querendo ter investimento daqui Abençoar os meus aqui Esqueço Que eu tenho que mandar uma mensagem Para a vida inteira Então eu acho que Quando nós hoje Vemos essa questão Da essência do Cristo Se perdendo Eu perco o temor Eu perco o amor Eu perco essa paixão missionária Eu perco tantas coisas Que são essenciais Na caminhada da vida Eu fico às vezes com Não adianta eu ter Os princípios da Torá Não adianta eu ter Os textos sacerdotais Ou os sapienciais Não adianta eu amar As profecias Ou mesmo os evangelhos Se eu olhar Ficar focado somente Nas cartas apostólicas Pastorais E não perceber Que a Bíblia Ela tem também Textos apocalípticos No Antigo Testamento E no Novo Testamento Que uma hora Isso tudo aqui Que é tempo oral Vai passar E se eu só investir No presente Porque eu tenho que crescer hoje Eu tenho que sustentar hoje Eu vou ganhar hoje Eu perco essa visão do todo De eu viver hoje Sabendo que o Cristo Já vive em mim hoje E a vida que eu vivo agora Ela vai refletir Com o meu testemunho E com meus frutos para o reino Eu creio que essa Então é uma marca Que se perde Quando você trabalha muito Esse movimento pentecostal Voltado às emoções Às curas Às milagres Que são consequências De uma presença Isso Da presença de Deus Não é o ter muito Que vai fazer a diferença Mas ter o muito de Deus Que vai fazer a diferença Pensando na igreja neopentecostal Parece que a idade dela É uns 50, 60 anos Mais ou menos Não sei exatamente Mas é Mais ou menos 50, 60 anos É uma criança ainda Considerada para a igreja Como o Bispo Hermes falou Que algumas até amadureceram Estão passando Mas essas que estão Ainda nesse processo inicial Do neopentecostalismo Que não são consideradas Igrejas Para algumas denominações Se afastaram Do Cristo E as pessoas Que congregam lá Porque pode ser Que tenha alguém Aqui nos ouvindo Que congrega Numa igreja neopentecostal E aí Como é que ela Ela vai dialogar com isso Será que eu tenho que sair Será que eu posso permanecer Mas eu gosto tanto Criei vínculo Essa pessoa Que congrega nessa igreja Qual é o prejuízo Que ela pode ter E o risco O risco Que ela está correndo Ou se não há risco nenhum Se ela pode continuar Congregando Permanecendo Que ela vai continuar Sendo salva Escolhida Como é que a gente Pode definir isso Até para orientar O nosso telespectador Que pode ser que surja Essa dúvida Na mente dele Eu estou congregando Pastores Vocês estão dizendo aí Que a minha igreja Ela está distante de Cristo E aí Eu vou sofrer Algum dano Em relação a isso Qual é o meu risco De permanecer Numa igreja como essa Se há risco Se não há risco Como é que a gente Pode definir isso Para o Max Cassim Logo eu Logo ele Bom O risco é bem grande Porque os ensinamentos Serão ensinamentos errados A partir do momento Que eu estou num lugar Onde Cristo não é o centro Ali eu não quero estar Então se Tudo que aquilo ali É cultuado Não Cristo não é o centro Você tem que ter Um ponto de contato Você tem que ter Algum Algum objeto Para que aquilo ali Venha atrair alguma coisa Se eu tenho que Jogar dinheiros E mais dinheiros Para alcançar alguma coisa Não tem alguma coisa de errado A benção de Deus É para todos E não é por merecimento Teve um pastor Que falou o seguinte Tem gente que vai para o inferno Pensando que vai para o céu Será que existe isso? Sabe o que me assusta, Pablo? O apóstolo Paulo diz Que o seu grande receio Era de que Assim como a serpente Enganou a Eva Nós fôssemos enganados Aí ele diz E assim nós Abraçássemos outro evangelho Nos submetêssemos a outro Cristo E recebêssemos outro espírito Isso aqui para mim é o que assusta Porque se a pessoa Abraça outro evangelho O Cristo aqui Ela está se submetendo Também a outro E o espírito que ela está recebendo Ela pensa que é o Espírito Santo É o outro Isso é forte Isso é uma exortação muito pertinente Uma coisa que é muito legal Estar levantando Para o telespectador É Veja como a mensagem chega a você Essa mensagem te conflita Em que nível? Num nível material Ou num nível de transformação pessoal? Essas mensagens são Adulações espirituais Ou fazem você ir para casa Refletindo A sua vida Dentro de um Daquilo que você ouviu O seu pastor Ele é o centro daquela igreja Ele é a palavra final daquela igreja Ou ele se permite Ser conflitado na Bíblia Porque a Bíblia conflita Todos nós Entendeu? Então assim O evangelho Ele apesar de trazer As boas novas Ele nos machuca Em alguns momentos É a espada de dois gumes Dois gumes Corta para cá Corta para cá Isso é uma Sabe Se você vai para uma Se você sente muita vontade De ir a uma igreja Por um Prazer parecido Ao prazer cosmopolita Que temos hoje A ir a um cinema Ou a ir a um fast food Começa a se preocupar Porque um dos bons sinais É você pensar assim Eu acho que eu vou naquela igreja Mas Rapaz Sabe? Já fica apreensivo Isso é importante Isso é importante Aquele pastor Vai dar uma travar Vai mandar uma cajadada Não é uma Peneira fundamentalista Não é uma peneira Religiosa É uma peneira espiritual É você que está se peneirando Dentro daquilo ali E Deus que está Trabalhando nesse processo todo Maravilha Olha aí Esse primeiro bloco aqui Já está começando quente Nós vamos precisar Pra um breve break Aquele rápido intervalo Beba uma água Pega um biscoito No saia da sala Do ambiente que você estiver aí Porque ainda tem mais Três blocos pela frente Aí pra abençoar a sua vida Antenados Volta Já Já Antenados Azenal está de volta aqui Pro segundo bloco Eu estou rindo aqui Que eu estou olhando pro Hermes Que no intervalo Ele falou Pô Solta um reguezinho aí Soltaram aí um É o que é Ainda não chegou Não chegou É o que é Ministro de louvor Como é que é caracterizar Essa aí Como é que Olha aí Pai Sabe que É um charme É um charme Um R&B Isso é um charme Olha aí Aqui toca de tudo A ideia Ser eclético Atender a demanda Do coração do nosso público Mas sempre bíblico Sempre uma canção Que venha Bater com as escrituras Cantar As escrituras Isso que é importante Aqui pra nós No Antenados Na geral Muito bem No primeiro bloco Pastores Nós falamos sobre Neopentecostais Falamos um pouquinho Das críticas Como surgiu A data Mais ou menos Os fundadores E as igrejas E as igrejas Que são consideradas E vamos enfatizar Um pouquinho Nesse segundo bloco Sobre as ortodoxas E as tradicionais Que muita gente Não entende Não sabe Às vezes Chega numa igreja E fica porque gostou Ah gostei da música Gostei do ambiente Mas por trás Daquilo tudo Tem uma doutrina Tem uma razão Tem Tem uma estrutura Eclesiástica Por trás Que é importante A pessoa entrar E saber quais são Essas estruturas Existe a neopentecostal No programa passado De ontem Falamos sobre Os pentecostais Aqui são os novos Os neo E vamos falar Sobre as ortodoxas E as tradicionais Como é que a gente Pode defini-las E quais são Bem Você falando de ortodoxa Me remete Ao primeiro Ao primeiro cisma Da igreja Por volta do ano Mil Cento e pouco E que deu origem A igreja Oriental A igreja ortodoxa Que hoje Você encontra Na Rússia Você encontra No leste europeu Você encontra na Grécia Os nomes dela Uma delas é a cópita A cópita no Egito A cópita na verdade Ela foi Segundo a tradição Foi fundada por Marcos Não tem ligação direto Com esse cisma Na verdade Ela é anterior Ela precede até A igreja católica É muito interessante A cópita Mas há algo Que me atrai Na teologia ortodoxa Algo não Algumas coisas E é pena Que aqui no Brasil A gente só consuma Enlatado dos Estados Unidos Teologicamente falando A gente só lê Coisa que vem dos Estados Unidos E cá entre nós Vem muito lixo Muito, muito lixo E eu queria aproveitar E desafiar Nossos teólogos Nossos seminaristas A ler um pouquinho Da teologia ortodoxa Porque tem coisas Extraordinárias Por exemplo Eles valorizam muito A questão da encarnação De Cristo As implicações cósmicas Da encarnação É uma visão sensacional A gente passa muito assim Am passam E eles vão fundo O que que representou Deus se fazer homem Em termos cósmicos O Criador mergulhar Na criação Eles falam sobre reconciliação Que é uma doutrina Que nós Ocidentais Desprezamos um pouco A gente fala muito De salvação Mas assim Num sentido mais Pietista Exato Regeneração Os ortodoxos Eles pensam Em termos De reconciliação Universal Então Com o todo Quer dizer A obra de Cristo Na cruz Não salva só A alma do indivíduo O sacrifício De Cristo Na cruz Tem como objetivo A restauração De todo o cosmos Isso é sensacional Como o pecado original Destruiu A natureza As plantas Os cardos E abróleos ali Assim também A ressurreição de Cristo Também tem a ver Com uma restauração É essa a ideia Da teologia ortodoxa Exatamente Então Fica aqui o desafio Procurem Ler mais A literatura ortodoxa Porque ajuda muito Pastor Armando Você quer que eu fale Sobre o ortodoxo Use essa pochila Nesse bloco Para a gente Eu impliquei Com a tua pochila É uma implicação positiva As igrejas tradicionais Na sua grande maioria São igrejas herdeiras São herdeiras Da reforma Então A característica delas Seria Um bibliocentrismo Não no sentido De adoração Mas na busca De entendimento A fides A questão da palavra Porque ela é muito Importante Em relação A questão Da tradição católica As igrejas reformadas Elas entendem Que a palavra Está sobre A igreja Não sobre A igreja Isso quer dizer Que Não há uma voz Que possa Ser identificada Como uma voz De Deus A ponto De criar Novos dogmas Novas culturas Cristãs Muito pelo contrário É na palavra Que você encontra A verdade É na palavra Que você encontra O evangelho É sobre ela Sob ela Que a igreja Tem que se Se comportar Ela tem Essa questão Do cristocentrismo A ideia De uma igreja Universal No sentido espiritual Eleita Normalmente As igrejas Reformadas Elas tem Uma tonalidade Não popular Mas uma tonalidade Social Muito importante Existem pensadores Sociais Dentro das igrejas Reformadas E essa composição Voltada A comunidade Normalmente Igrejas Reformadas São igrejas Que você tem Comunidades Que crescem Ali As pessoas casam Inclusive Entre elas Existe essa cultura Já muito 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 Abordada É interessante Falar que Há um fenômeno Nas igrejas Reformadas Quanto mais Para a capital É uma tendência Mais a reforma Quanto mais Longe da capital Uma tendência Pentecostal Então você pode Ir a uma igreja Reformada Em alguma região Mais distante E você perceber Ali um culto Completamente diferente Daquele que você Esperaria Como um culto Reformado Mas não existem Grandes Desassociações Nessas relações Então Ela é Os reformados As igrejas Reformadas As igrejas Tradicionais Digamos assim Quase todas Elas têm Essa herança Da reforma A igreja Metodista John Wesley Que também É um herdeiro Da reforma Então normalmente Elas têm Essas condições Tem É só resumo É só resumir Depois eu vou querer Essa postila Vou te mandar Por e-mail Vamos lá Em que contexto Então pastores Cada uma Destas denominações Surgem Parece que A ortodoxa Ela surgiu Depois Ali 1900 1100 1100 1100 Alguma coisa E deixar claro Isso que o Bispo Hermes falou A igreja oriental Que vai ser a igreja Que vai originar A igreja ortodoxa É uma igreja Com É uma criatividade Com uma herança Cultural Esplendorosa A gente falou Da igreja cópita O Egito Ele era um lugar De propulsão cristã Você não pode esquecer Que Agostinho de Hipona Está ali por dentro Entendeu Um pensador Que vai influenciar A reforma Ele é um cara Da África A gente às vezes Esquece A magnitude Que foi a África Durante um bom tempo Infelizmente Depois Houve toda essa Deterioração Por conta do acidente Pegando agora Esse gancho Me veio uma luz aqui Porque a pergunta É exatamente Essa linha De pensamento teológico Seguida por Cada uma delas Eu lembrei Essa teologia Essa influência egípcia Uma vez Eu vi um documentário Falando que O próprio Cristo As nomenclaturas Dadas a Cristo Tem influências egípcias Eu sei que é mitológico É mitológico Horus Dionísio Que também Alguns mitos Que nasceu Na sexta Ressuscitou No domingo Que foi conhecido Como caminho Como verdade Como vida Como sal da terra Luz do mundo Será que Essas influências Teológicas Egípcias Prejudicou Alguma As igrejas Quando eu falo Quando eu falo Com relação a esse Egito Eu estou falando Um Egito cristianizado Eu não estou falando Do Egito Da religião Egípcia Da religião Dos faraós Há claro Que Há claro Que existem Muitas Sintonias Por exemplo Como Por exemplo A formação Da terra Quase todas As religiões Daquela região Os fenícios Também acreditavam Numa herança De uma construção De um Deus Que construiu a terra E que retirou o homem Da terra Do barro Existem similaridades Existem realmente Similaridades Mas eu não creio Que Não consigo entender O argumento De uma teologia Egípcia Ou de uma Da cosmogonia Egípcia Influenciar Na formatação E na Na perspectiva Do Messias Isso existe muito Nos elementos Caraneus Existe em outras Em outras Em outras Regiões Mas eu não vejo Muito o processo Do Egipto O Hermes Falou aqui sobre A maneira Teológica Da igreja Ortodoxa Parece que Ela tem Um vocabulário Mais polido Mais inteligente Mais debruçado Mais profundo Então essa pode ser considerada Uma das características Da igreja ortodoxa Igrejas Tradicionais Elas são mais Mais debruçadas Aproveita a ciência Aproveita O universo Aproveita as informações Seculares E traz Converge Tudo Para o evangelho É uma A gente pode dizer que é uma Teologia mais madura Do que outras Ou não Eu não vou entrar nessa questão Do ser mais maduro Ou não Mas com certeza Ela mantém Ela abre o olhar Para aquilo que está ao redor Para o ser humano Que está inserido Dentro de uma sociedade Uma cultura Onde entra O princípio do cristianismo Essa influência Ela vai influenciar Sejam igrejas De tradição Que vêm da ortodoxa Outros que vieram Da origem reformadora A terem um olhar Para o outro Como não sendo apenas Um leigo Que tem que atender o clérigo Mas alguém que precisa Também de um cuidado Aquele movimento Que nós até mencionamos Aqui do metodismo Ele chega ao cuidado De você ter uma ação social Forte Uma preocupação Não só com a questão De evangelizar lá Nas minas de carvão Mas de um jovem Que antes de ir para a faculdade Iam para as ruas Tirar bêbados das ruas Porque as carruagens Iam passar E quem tiver ia ficar De um John Wesley Que mais tarde Prepara um compêndio De medicina Para que as pessoas Pudessem ter Medicação natural Porque não tinham dinheiro Para pagar um médico Ou alguém que fizesse Uma alquimia Para as suas curas Então você começa A ver uma série De empenhos Para que o povo Pudesse ter saúde Pudesse ter consciência Até política Pudesse ter uma visão De fé Com princípios Da palavra Tivesse um cuidado Com o mundo Esse Wesley Chega a dizer Que no céu Tem um lugar Para o meu cavalo Que esse cavalo Me ajuda Como meu companheiro De missão Mas muito mais Do que isso A preocupação dele De uma restauração Da terra Que a natureza Anseia Pela manifestação Dos filhos de Deus É até do Francisco De Assis Irmão Sol Irmão Lula A relação Com os animais Cada igreja É filha Do seu próprio tempo Tem que dialogar Com as demandas Do seu próprio tempo Contextualizar Isso aí Eu sempre uso Aquele exemplo De Felipe Quando ele está lá No deserto E ele vê Passar aquela carruagem E o espírito diz Aparelha-te a ela Mas ela está em movimento Como é que você vai se aparelhar A uma carruagem em movimento Então a igreja Tem esse desafio de Deus Você tem que se aparelhar A uma sociedade Que está em constante evolução Que está em movimento Não é uma coisa estática O problema é que hoje A gente se depara Com algumas denominações Que são anacrônicas Que perderam o senso de realidade Que estão tentando responder questões Que perderam a relevância Há muito tempo Então a gente precisa voltar A dialogar com a realidade Em que contexto A igreja batista surgiu Que demandas ela atendeu Em que contexto O metodismo surgiu A que demandas O metodismo atendeu E hoje Para que esses movimentos Tenham uma sobrevida Eles vão ter que se reinventar Se reinventar No sentido de Atender as demandas Da atualidade Que nem sempre Correspondem às demandas De quando aquele movimento surgiu Então este está sendo O nosso problema Por isso que A reina por exemplo Tem o que? A reina tem 25 anos Fez 25 anos Ano passado Quer dizer Um quarto de século É uma igreja Que não chegou Nem à adolescência ainda E a gente Já está se reinventando Já essa Essa preocupação Nós não somos hoje O que éramos 25 anos atrás Porque a realidade do Brasil Mudou em 25 anos Você falou sobre Uma teologia Tupiniquim A gente precisa De uma teologia Latino-americana A gente tem que parar De consumir Enlatado Gente Pelo amor de Deus Falou aqui de Agostinho Que é da África O que a gente conhece Da África Em termos de teologia Quantos de nós Já leu Desmond Tutu Que é o arcebispo Da África do Sul Que ajudou Mandela A enfrentar O Apartheid Quer dizer A gente não para Para ouvir essas vozes Essas vozes Não nos interessam A gente quer saber É que Como é que Benerim Consegue derrubar Aquelas pessoas Com paletó Entendeu Quer dizer A igreja na América Virou uma grande Atração circense E a gente acha bacana Porque junta gente Então vamos trazer o Benerim Aqui Porque vai juntar Muita gente Os concílios Que aconteceram Pelo Conselho Importante Importantes Como do Panamá Por exemplo O que que ele decidiu Isso no conceito No contexto mundial Das igrejas O que que o sul-americano Pensa O que que um protestante Do Peru Pensa sobre As questões Atuais Isso que o Bispo É importantíssimo O que que o Protestante O crente O evangélico Das 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 comunidades Como ele vive Como ele convive Qual a perspectiva dele De Deus Qual a orientação Qual a visão Que ele tem Isso é extremamente Importante Lembrando que O termo Ortodoxia Ele leva A aquela questão Da autocorreção Ortodoxia Doxa Lei E você Um processo A ortodoxia É o que você Cumpre a lei De uma forma Coerente Correta Muito bem Tem mais uma pergunta Vou fazer Para o pastor Max Mas essa vai ficar Para o outro bloco Tem mais dois blocos Vamos então Para mais um intervalo Só para você Respirar Beber uma água E já já Voltaremos aqui Falar sobre Denominações Antenados Volta já Já Antenados Na geral Está de volta Aqui A pedido Do pastor Armando Soltado Muito bom Regue gospel Regue gospel Regue gospel Mas não tem maconha gospel Isso não pode não Não Porque eu cheguei Com o olho vermelho Que eu pego onda Aí o rapaz Chegou para mim Pastor Tem maconha gospel Não Isso é sal Que nos dá onda Jesus Cristo Olha aí Pastores Mais uma pergunta Aqui Não sei se vocês Vão conseguir responder Me ajuda aqui É ortodoxas E tradicionais Qual é a diferença Entre igreja ortodoxa E igreja tradicional Ou é a mesma coisa Vai depender Da conotação Que esse ortodoxa É porque se for Ortodoxo De lá de trás Tem uma diferença Bem grande Se for ortodoxo Se for ortodoxa De agora Vamos falar Sobre o tempo atual Que eu acho que é melhor Vai ficar mais fácil De a gente compreender É uma questão Que eu acho que As igrejas que se denominam Agora como ortodoxas Elas estão mais para Pentecostais Do que para qualquer outra coisa Pelo menos as que eu conheço São bem de linha pentecostal Historicamente Quando se falava em ortodoxa É uma igreja Mais para o fundamentalismo Mais para o literalismo Entendeu Existem Alguns Igreja luterana Por exemplo Ela é considerada É A igreja ortodoxa luterana Mas aí vai ser Nesse quesito Não é um fundamentalismo Olha que problema É ortodoxa no sentido Da busca da palavra Do conceito Da formatação Até da liturgia Da liturgia Aqueles conceitos litúrgicos Da história Bastoral De cores Da homilética Aquele processo todo O fundamentalismo Ele surge nos Estados Unidos Como uma reação Ao liberalismo teológico Então quando começou A crítica Das escrituras As críticas textuais E tal E começou aquela onda De liberalismo teológico Muito forte Nos Estados Unidos Na Inglaterra Então como reação Ao liberalismo Aí surgiu Os fundamentalistas Aqueles que queriam Se pautar novamente Nos princípios gerais Das escrituras sagradas Mas só que hoje O fundamentalismo Passou a ter Uma conotação pejorativa Quer dizer Ninguém quer se acusar De ser fundamentalista Você pensa logo Num xiita Lá Num muçulmano Né Não é uma pessoa Que não é aberta Ao diálogo Eu sou o detentor Da verdade A minha verdade É a verdade E os outros Que se submetam Há a questão Da verdade absoluta Meus filhos De vez em quando Me perguntam isso Pai, tem ou não Tem verdade absoluta Falei, filha Tem, claro que tem Verdade absoluta Mas quem conhece A verdade absoluta É Deus Então todas as nossas Verdades São relativas Porque na medida Em que você amadurece Você faz uma releitura Por isso que eu gosto Daquela passagem Que Jesus diz Lá o doutor da lei O que leis E como leis São duas perguntas Uma de caráter objetivo O que leis Qualquer texto Que eu der aqui a vocês Vocês vão ler Exatamente como eu ler É o mesmo texto Agora Como você lê Quer dizer Você vai projetar Naquele texto Características suas Você vai enxergar neles Aquilo que você é Talvez por isso Paulo diz que hoje A gente vê como que Por espelho E só então Veremos face a face Quem prega hoje Uma verdade absoluta Radical É como se estivesse vendo Já face a face Pelo amor de Deus A gente está mudando O tempo todo Pegando esse gancho Jesus disse que Ele era a verdade Mas a interpretação A subjetiva Dessa verdade É o que é relativa Como é que a gente Pode entender isso Jesus disse Eu sou a verdade Então ele é a verdade Mas existe uma ótica De Cristo Ruídos na comunicação Essa comunicação Que existe O ruído está na comunicação Da relação com Cristo O ruído não está Em quem emite Não está nele O ruído está em nós O Lacan ele dizia Uma coisa muito interessante Foi um psicanalista Discípulo tardio de Freud Ele dizia Uma coisa é o que eu falo Outra coisa é o que você ouve Então nesse espaço Da comunicação Acontece o ruído Existem algumas coisas Que são colocadas de lado Na cultura protestante No Brasil principalmente Mas por exemplo O calendário litúrgico Que muitos admitem Estar sob a mão Da igreja católica Ele é uma herança Que vem na ortodoxia E que também vem na reforma Você pode Eu já preguei Numa igreja Com a estola sacerdotal E com a cor da estola Definindo o tempo da igreja E que isso é muito interessante Porque ali tem uma informação Ali tem uma indicação Ali tem uma comunicação Inclusive uma mensagem Onde o todo da igreja Compreende aquilo ali Ele tem interesa O grande desafio A igreja É ela viver Além disso Quando você se prende Apenas a essa estética Você pode secar por dentro Mas quando essa estética Na verdade Ela vem atribuir a você Um complemento A toda a tua espiritualidade A toda a tua relação Com a comunidade Com o todo Ela é extremamente perfeita É muito interessante E ela é pedagógica E foi até isso aí Que alguns Da reforma Vamos dizer assim Dos extremistas Eles fizeram Por exemplo Quebraram muitas Imagens Vidraças Sim Porque o povo Não sabia ali Então o povo Ia para a igreja E o que eles viam Era o que eles ali Entendiam A imagem De um desenho De um vidro De uma imagem Então alguns Cultuavam Vamos dizer assim Dentro de um templo Olhando aquilo Mas não como desejo Daquilo ser um deus Só como Aquilo ali Transmitia uma mensagem Conforme está falando As cores da história Então quando Alguns extremos Chegaram Quebraram tudo Então tipo assim Rasgaram essas roupas Quebraram tudo Que é justamente isso Não é que isso Tenha que ser o ponto Mas aquilo ali Para alguns Transmitia uma mensagem Não que aquilo Para eles fosse um deus Mas aquilo ali Para eles Mandava uma mensagem Como se fosse Uma mensagem pregada Porém não sabiam ler Então o que eles viam Emitia para eles Uma mensagem De paz Ou do tempo da igreja Enfim Pastor Paulo A igreja tradicional Como é que a gente Pode definir As principais doutrinas dela Que diferencia ela Da ortodoxa E da pentecostal E da neopentecostal A tradicional E qual o nome dela Como é que a gente Pode nomear ela Ela tem essa característica Qual o nome dela A neopentecostal A gente sabe que é Universal Mundial Graça A pentecostal Assembleia A batista Acho que é mais Essas igrejas Essas igrejas de tradição Que a gente conhece Basicamente Elas são básicas Metodistas A própria congregacional A batista A presbiteriana São igrejas Que elas vêm mantendo Essa característica Tradicional Ela tem uma história Poderíamos chamar Até de igrejas históricas Essas igrejas Elas se manifestam De uma forma Onde ela tem Uma preocupação Com a educação cristã Ela tem uma preocupação Com a sua expansão Missionária Organizada Ela Seus pastores Eles têm aquele Costumo De preparar uma mensagem De tal forma Que até aquilo Que ele Pensa Com aquilo Que ele fala Esteja coerente Porque às vezes A pessoa fala uma coisa E pensa uma coisa E diz outra Então o sermão De tradição Eles procuram Prezar por essa forma Com que ele traduz Ele evita um pouco Os misancenes Embora use ilustração Usa os elementos litúrgicos Para que eles possam Atender uma proposta Pedagógica Como foi falado A igreja de tradição Ela tem Uma preocupação De envolvimento Dos seus membros Em ministérios Da igreja Em comissões Da igreja Organismos Da igreja Uma igreja Não tem muita Essa preocupação Convide alguém Traga alguém Vamos lá Até temos Algumas atitudes Diferenciadas Mas as de tradição Conservam Uma forma De ser Que ela não Fica presa No ritualismo Ela não fica Presa no ritualismo Mas ela também Não tem só O bombardeio De vem para a igreja Venha servir a Deus Essas igrejas novas Emergentes O que surgiu Há pouco tempo Elas podem ser consideradas Entrar Dá para considerar Uma igreja nova Ortodoxa Ou tradicional Ou elas fogem Desse grupo Não Depende Do líder No programa passado Tinha colocado O número de De igrejas Como outros E na hora que o Bispo Hermes falou Que E os desigrejados Existem hoje Comunidades Para eclesiásticas Se reunindo em casa Uma outra característica Interessante Das igrejas Tradicionais É o berço Da escola bíblica A escola bíblica É extremamente importante Um membro De uma escola O membro De uma igreja Tradicional Ele tem que ter Compreensão Da palavra Eu não estou dizendo Que isso Exista de fato Com toda A puljança Que deveria existir Mas ele tem Uma pedagogia Ele tem uma escala As igrejas As igrejas novas Que estão surgindo Algumas Inclusive Para eclesiásticas De herança Da reforma Eu pertenço a uma Por exemplo Então assim Elas também Trazem Esse 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 Quesito Por exemplo Da escola bíblica Mas elas já Se desfizeram Por exemplo Da questão Dos símbolos Da estola Etc Até por conta Dessa Condição Ingressa Na mudança Dos tempos Então Não dá Para você Caracterizar Uma igreja Que seja Tradicional Nascendo agora A não ser Que ela se transforme Em tradicional Como? Pertencendo A uma Denominação dessas Bispo Hermes A igreja reina Ela segue Alguma dessas Orientações Como é que A gente pode Definir a igreja reina? O povo riu Todo mundo riu Porque é polêmica Estou brincando É porque É um pouco Diferente Do padrão Digamos Eu não sou muito Afeita a rótulos Às vezes Eu tento Me Me distanciar Até do rótulo Evangelico Pelo peso Que ele traz Então você Às vezes Quer levar o evangelho A uma pessoa Ela está tão vacinada Contra tudo Que está aí Que é melhor Você evitar Alguns jargões Eu particularmente Evito certos jargões E certos rótulos O meu interesse É que o muro Que nos separe Da comunidade Quebra o evangelique Exato A gente lá Economiza em aleluias Economiza em amens Economiza em par do senhor Em todas essas expressões A gente economiza Nada contra Isso aí É um perfil Nosso Então você vai me encontrar Lá vestido Como eu estou aqui Bem à vontade E não Não dou A mínima Para certas regras De 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 homilética De ter que ficar Atrás do púlpito Cuidado com Os gestos E com o tom Da minha voz Dou a mínima Para isso Minha preocupação É comunicar o evangelho De maneira simples Eu gosto muito De 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 Quando ele Quando ele fala Do cristianismo secular De um cristianismo Sem a roupagem Sabe É religiosa Eu acredito muito É a aposta da reina Nós fomos uma igreja Muito litúrgica Eu fui sagrado bispo Por oito Oito bispos episcopais Numa catedral Numa cidade Chamada Knoxville Lá no Tennessee E eram oito bispos Dos cinco continentes Fizeram Um rito celta Para me sagrar bispo Eu recebi uma cruz celta Prateada Recebi a estola Tudo como manda o figurino E durante os Meus primeiros anos De episcopado Eu mantive a liturgia Anglicana Episcopal Até que eu Cansei Não acho necessário É um peso Desnecessário Então quanto mais A gente facilitar A compreensão Melhor Nada contra Quem mantém Não Mas o perfil Que a reina Hoje adota É essa É esse perfil Algumas coisas Alguns hábitos Que a gente tem Às vezes Causa Uma celeumazinha Em quem não Compreendeu a proposta Como por exemplo De repente No meio do culto A gente puxar Um legião urbano Mas sempre Dentro de um contexto Dentro de uma mensagem Que a gente quer passar Para a juventude Mostrando que a graça É comum Que a graça Não é monopólio De uma instituição A graça extravasa Todas as fronteiras Que os homens demarcam Muito bem Olha nós temos Mais um bloco Para finalizar Vamos fazer um resumo De tudo aquilo Que a gente falou Hoje aqui Que vai ser difícil O resumo É sempre difícil Nunca completa o resumo Mas vamos tentar Fazer um resumo Você que está gostando Crescendo Sendo abençoado Não sai daí Que o Antenados Volta já já Antenados Na geral está de volta Aqui para o quarto E último bloco Mais uma vez Tocando reggae Eu estou brincando aqui Porque no primeiro bloco Ele pediu aqui no intervalo Mas no segundo Não tocou No terceiro Está com moral Aqui no Antenados Morou sem cessar Morou sem cessar Bater, bater Abrir, se vosar Isso, isso Isso Está atendendo O desejo do seu coração Porque o Armando Foi surfista E está com desejo De voltar novamente Então aí Mais um incentivo Vou comprar um porta-aviões Para poder surfar agora Maravilha É importante Falar no Antenados Na geral Que é um papo assim Bem descontraído Mas sério Sempre Mas com esse papo Que flui É isso que é bom A gente está falando aqui Entre amigos Eu esqueci de incentivar você A participar Estamos no último Bloco Mas para o próximo programa Você pode ligar para a gente Passa de baixo Da sua telinha O telefone Da Boas Novas Eu quero que você salve No seu Android No seu iPhone Para sempre se comunicar Conosco Eu recebo No meu inbox No meu Facebook Particular Pessoas mandando perguntas Eu aceito Eu aceito com todo carinho Com todo amor E eu trago para cá Também para responder Então anote Nosso telefone Manda para a gente Visita lá Nosso canal No Youtube Que está bombando Todos os programas Colocamos Pentecostais Pentecostais Neopentecostais Igreja ortodoxa Tradicionais Acho que é um Fazer um Ampassando de tudo O que a gente pode Aprender de tudo isso O que o membro Da nossa igreja Pode pegar A somatização As experiências As histórias Os cismas Tudo o que aconteceu E trazer para a sua vida Prática O que ele pode Levar para a sua vida Carregar na sua teologia Prática Tudo isso que aconteceu Ao longo da história Da igreja Que de uma forma Ou de outra A igreja cresceu Não cresceu Acertando em tudo Mas quando eu digo Que a igreja cresceu Eu estou pensando Naquela Proto igreja Ou na igreja primitiva Que sociologicamente Falando Era um milagre Ela sobreviver Nós somos herdeiros De um grupo Que enfrentou Perseguições Que nenhum de nós Temos noção Quero lembrar Uma coisa que não é falada aqui Que seria muito importante dizer Da igreja sofredora Existe o site Da igreja sofredora Nesse exato momento Em que a gente está conversando aqui Existem irmãos nossos Sendo perseguidos E mortos No chifre da África No Oriente Médio Em Sudão No Congo E Há uma coisa muito interessante De quem nos persegue Eles não diferenciam ninguém Quanto à deminação Eles não diferenciam ninguém Quanto se você é protestante Ou católico Quero deixar bem claro Que os que perseguem Não são a maioria Para não ficar Parecendo que é uma guerra Santa também Então Eu acho que isso serve Para a gente Uma igreja que cresceu Com erros e acertos O mais importante Não são as estruturas Jesus fala sobre Os odres Ele diz que Se você puser o vinho novo Em odres velhos Eles Eles vão se romper Então Deus está sempre provendo Odres novos Estruturas Novas Contextualizadas Com seu tempo Para armazenar Esse vinho novo Mas não é armazenar Por muito tempo Não Porque esse vinho Tem que ser servido Então não é para ficar ali Esperando E tal As denominações Não vivem Para si mesmas Eclesia Quer dizer Os voltados para fora Então o vinho Que a gente recebe É para servir E servir a quem? O mundo Não é para servir a nós A igreja existe Em função do mundo Jesus diz Como eu fui enviado ao mundo Eu os enviei Então a igreja Tem que se converter ao mundo Tem que se voltar para o mundo Então não esquente muito a cabeça Com a estrutura em si Se o púlpito é uma prancha Ou se é um púlpito daquele De jacarandá Isso não quer dizer nada Preste atenção no conteúdo Porque tem muita gente Que está com o odre no vinho Mas o que tem dentro é vinagre Não é vinho Olha aí a exortação Uma palavra bem Bem forte E muito pertinente Tem mais dois minutinhos Vou começar aqui Um minuto para cada um Pastor Paulo Pastor Max Vamos lá Vamos resumir Agora só tem um Agora só tem um Olha lá Trinta segundos para cada um É assim Eu acho que fica Fica dessa conversa Uma avaliação histórica Da caminhada da igreja E que Como ela sofre transformações Como ela sofreu transformações Até algumas Tidas como igreja de frente Igreja progressista Se transformaram em tradição E tomaram outros corpos No fundo No fundo Depois teremos o encontro Com Deus No encontro com Deus Ele vai pautar Não pela forma Como você o adorou Como você o serviu Mas ele vai plantar A sua essência A sua essência Ela é a heresia A sua essência Ensino fundamentado no Cristo Que Deus abençoe a todos Muita forma Graças de Deus Só isso Olha aí Pastores Agradeço muitíssimo A presença de todos vocês O papo foi muito edificante Terminando aqui O segundo programa Sobre deluminações Viu? Deus abençoe Um beijo grande Curta aí o Salomão do Reg Até a próxima Eu sou baseado na palavra E nela eu viajo Você diz que doideira é baseado Doideira é ver o mar com um cajão 4 5 6